Como é que você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e ative o sininho. Comandante do Trânsito do município dele, Inspetor Domingos Sarmento Ateten, antes do posto de referência, construiu o seu governo, mas depois de estrago, se você gostou, e com o empresário marroca, se você gostou do posto de polícia de trânsito. O posto de Nenê, lá é contratado o seu governo. Mas tem a companhia local, a companhia Mauca, a minha mãe voluntariamente ajuda. E a situação, o estado de emergência, a companhia, a maioria que é, dificuldade para o orçamento, dificuldade para a economia, quando a Ossantan vai, e aí a situação está de emergência. Mas bem, agradeço, aprecio, aprecio para a companhia Nenê, e a situação está de emergência, ou situação que é cerca sanitária, mas bem, sei, ou voluntariamente a carga ajuda. A Nenê, a Rau, a Nenê representa a polícia de trânsito dele, e a Nenê, o comandante da polícia de trânsito dele, representa o trânsito mesmo, e a Rau, a Rau, a Rau, a Nenê, o comandante da polícia de trânsito dele, e a empresário local, o empresário do senhor Mauca. E não é, antes, nem, a minha mãe posta para o PT, e a da moça, e tem o empresário do senhor Lourenço, na companhia, na Rau, Timor, E não é, mas oferece a Rau ou a Rau ou a reabilitação, mas é uma condição que merece, a minha orgulha também, e tem a companhia, a maioria, que serve a me oferecer gratuitamente. A minha nunca usa, mas a condição é posto, não é, a tomou-nos de tona, mas a minha usa para a minha instituição, também a responsabilidade da instituição, a instituição do PT, mas a instituição do PT, cada vez é a situação do orçamento, é prometido o sistema que taxa e jala. Mas tem o orçamento, o problema do orçamento. Tarde, então, tem empresas locais. A mim nem a soro. O senhor Mauroca, nós nunca mostramos isso, nem uma. Durante a minha vida, nós estamos, nunca mostramos isso, nem uma. Mas, na realidade, o site da Magnehala oferece isso, não é? Ou foi, ou foi, ou foi, ou foi. Posto nem deve construir, partem-se para a área Bairro-Pité, Sansúria, Besicrificio Procurador, Curzamento Hotel Timor, Posto Mercado Lama, no área Estacionamento Becora. Posto Hirakne, e a sala Ida, o Haris Fating, no sei completa, o AC. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, Zemeni.